Foi curtir a minha fossa em um baile da pesada Num balanço quente a beça só de música avançada Eu lancei com uma mina, que joinha, que xodó Nós dançamos coladinhos que pareciam só Quando ganhei a garota cheia de charme e bossa Eu pensei comigo mesmo, vai chover na minha roça Eu pensei comigo mesmo, vai chover na minha roça O bailão tava um barato com sucesso de abafar E no som incrementado eu botava pra quebrar Quando eu tava na minha num tremendo garra-garra Uma turma de quadrados que sujara a minha barra Mas eu sou malandro velho, em gelada eu não entro Agarrei a mão da mina, fui baixar em outro centro Agarrei a mão da mina, fui baixar em outro centro Lá apas tantas da madruga levei a mina pra casa De beber umas e outras eu fiquei naquela brasa Nós ficamos no portão, numa transa genial Se abraçando e se beijando no embalo tão legal De repente o pai dela, bronquiado, abriu a porta Minha vaca foi pro brejo, deu cupim na minha horta Minha vaca foi pro brejo, deu cupim na minha horta Minha vaca foi pro brejo, deu cupim na minha horta Minha vaca foi pro brejo, deu cupim na minha horta